OSHI Internet na alma no ser O Bem vindos ao quadro onde avaliamos as publicações mais bizarras, estranhas e constrangedoras dos animais, plantas e seres humanos deste planeta publicadas na internet Já que revisitamos o passado olhando conversas de Uber aqui no OSHI que foi o O que alavancou este quadro, ah não é mesmo? Decidimos visitar o passado mais uma vez essa semana, exatamente EU COMIDA Já fizemos alguns vídeos também, lendo avaliações e discussões entre clientes e o iFood e temos vários prints aqui retirados do twitter arroba chat do iFood todos os, esses chat do tem o mesmo dono, tem a mesma pessoa é uma empresa, é uma administração, enfim Anyway, muito obrigado por trazer conteúdo sigam o chat do iFood, uau! Ok, sem mais delongas vocês sabem como é que funciona, eu fico aqui lendo e a gente let's go clara, saboroso, mas veio frio ok, resposta do restaurante que é sempre é sempre aquela coisa vamo ver se vai rolar profissionalismo, é claro que não senão esses prints não estariam aqui desculpa clara, vou manter nosso cozinheiro por dois dias no cativeiro sem água por causa desse vacilo adoro, adoro, adoro adoro um deboche velho, adoro um deboche velho, que que tapou o nome do restaurante queria ver velho Fábio deu uma estrela horrível, nunca mais, primeira e última vez resposta do ma-ha-ha-ha-lanches obrigado, tenho certeza que o problema é sua falta de costume de comer produtos de alta qualidade matéus música de nice restau... não, nice não, tem uma palavra melhor eu sei, nice tipo, nice provedor de serviço mercante talvez, tratante tratante é muito pejorativo contratador contratador comerciante nice comerciante nice contratador ah, car... não sei nice chefe pronto nice chefe serve pra comida também uau, você é um gênio a culpa não é minha não é minha ok que a minha comida provavelmente não estava saborosa a culpa é sua que não come comidas de alta qualidade aqui no meu você não está acostumado o seu paladar ainda é muito meu paladar é francês ok você não aprecia comida de verdade é por isso que você achou ruim cala a boca, véi cala a boca moço, veio azeitona na pizza de brigadeiro nossa, que nojo essa foto parece 3 milinho ai, que estranho, que nojo ok, enfim mandou a foto sim, é isso mesmo então tá bom você não aprecia o paladar que é uma pizza de brigadeiro com 3, apenas 3 azeitonas em cima da pizza pizza ok não há nada de errado por aqui não colou amigo não colou pedro mandou 5 estrelas bom demais minha sogra estava com raiva de mim comprei essa monstruosidade de sabor ela virou um anjo podem pôr o nome de a mansa do diabo na pizza pizza boa piadas de sogra piadas de sogra piadas de sogra em 2019 ainda a gente só finge que é engraçado pedro próximo tatiana resposta do dum área de risco eu mesmo levei e o arrombado deu um tiro pro alto eu gritei viadores e sair correndo grato cadê a jeba que eu joguei no chão no outro vídeo aaaai 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 não prestaram atenção na observação que foi solicitada triste como a review desse ele ainda deu duas estrelas vamos ver a resposta do cantinho da pamonha equipe cantinho não agradece sua avaliação verdadeira obrigado vamos melhorar ah 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 não agradeço cantinho da pamonha você sabe que isso não faz a avaliação sumir né não é porque você não a não é porque você não agradece pior que eu achei bonitinho hahaha michel 5 estrelas pqp que lanche bom enquanto eu ia mordendo eu podia ouvir jesus descendo na terra e falando que aquele era um milagre dele ok ele tava na larica decifrei o mistério saboroso demais o molho então nem se fala vou entupir tudo minhas veias porque pretendo pedir todo dia beleza então michel beleza então michel só cuidado com as drogas véi cuidado véi rafael hummm uma estrela comida fria hambúrguer cro embalagem quebrada demorou quase uma hora a mais do que dito entregador grosso pedido errado o que falar mais nunca mais peço desse lugar horrível ae a resposta do dogão do lubão horrível é sua casa refutado refutado véi uau uau lucas ai lucas deu quatro estrelas um lucas de quatro haha meu marido eu no universo alternativo de fato de quatro de fato quatro meu marido gostou muito minha esposa acabou pedindo também hold up resposta do parafarafãs que bom que gostaram volte sempre ahn ok ganderson hum deveria ter a opção de dar zero estrela gratidão desculpa eu li Jean e imaginei que a voz da pessoa fosse automaticamente assim perdão thomas cinco estrelas thomas uau meu deus do céu que lanche gostoso do caralho eu to ficando obeso de tanto comer isso p**** que pariu eu prefiro comer esse lanche do que transar eeei que lanche é esse resposta do arnaldo's marmita ha ha nunca recebemos um comentário tão sincero obrigado pelo seu feed a back thomas que história de amor incrível não é mesmo elizabete patinete faz um basquete cinco estrelas uai food foi tudo ok certinho mas a comida é muito ruim péssima qualidade só deu cinco estrelas véi muito bom odiei resposta do uau sushi nota 5 acho que gostou hein beijão já falei eu adoro um deboche véi antônio lanche grande mas carne não saborosa resposta de dino burger ok hoje parei para pensar e fiquei parado pensando que temos que acabei de ouvir a frase que eu li hoje parei para pensar e fiquei parado pensando que temos que aproveitar a vida pois quando a gente morre a vida acaba verdade e só tem uma coisa que acaba com o meu dia a noite eu não tenho tempo para essas piadinhas ok sinceramente a me poupe dino que que eu falei dino burger me poupe véi se a sua carne não é saborosa não vem não vem não entrosa não caralho faz uma carne boa renan duas estrelas as batatas vieram sem sal e sem sachê de sal e o hambúrguer tinha gosto de x salada de barraquinha de lanche parênteses o que que tem errado com esses são os melhores na boa se for para cobrar caro façam algo diferente eu não voltarei a comprar beleza fera ae valeu fera valeu valeu ai beleza fera as pessoas tem que trabalhar na sua eu quero falar habilidade mas não é habilidade as pessoas tem que saber receber críticas véi o que é isso mano beleza fera ae a bele ae 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 Mikeias Mikeias é um nome sagrado é eu não sei 5 estrelas ok a segunda melhor coisa que eu já coloquei na minha boca a primeira vou deixar na imaginação de vocês coração ok Mikeias isso não foi nada sagrado resposta de Massa Fas Massas Farsa obrigado pelo feedback Mikeias muito felizes em tê-lo agradado sempre à disposição atenciosamente e de um número de telefone acho que o sujeito está desafiando você ok ele tem coisas melhores para você colocar na boca aparentemente eu não sei só sei que boa sorte no romance porque não é todo mundo que flerta até nos comentários do ifood véi eu vou morrer sozinho mano eu tô falando isso há semanas já só tem se tornado verdade cara eu faço 30 ano que vem mano uuuh uuuh se eu já não tivesse tido a minha crise dos 30 com 27 anos eu estaria preocupado mas eu não estou hahaha Juan uma estrela meu amigo 47 reais em uma pizza de 4 pedaços que francamente não correspondeu as minhas expectativas resposta da pizzaria sei 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 por isso que eu não como pizza raíssa horrível péssima qualidade e ainda queimada resposta de panificar a feceira delivery chama o bombeiro porque não entrou em contato com nós para resolver esse incêndio vem com papinho querendo queimar nossa pizza não vendemos nada queimado para ninguém amiga agora que eu entendi o chamo bombeiro ok se o negócio veio queimado significa que o fogo já acabou já apagou então já queimou não adianta chamar o bombeiro refutado véi rossiane horrível nunca comi um pãozinho tão ruim e caríssimo para o tamanho que é literalmente eu ganhei meu dinheiro no lixo não consegui dar mais que uma mordida de tão ruim isso ai rossiane eu to contigo resposta do panic figures olá rossiane tudo bem desculpe mas você já foi ao médico para se tratar se tratar cara são restaurantes são pessoas aliás né tão cheias de si que não conseguem conceber a ideia de terem feito alguma coisinha errada e ter ficado não bom que tipo assim você já foi no médico se tratar porque é impossível alguém não gostar de mim nice restaurantes nice restaurantes nice talvez você sofra de desgeuzia desgeuzia não sei ler isso procure na internet não mano esse pão de queijo é querido e elogiado por todos que já provaram é tipo o argumento minha mãe disse que eu sou legal logo eu sou legal tenta de novo caso o seu problema não seja esse pode ser algo de cabeça vá se tratar sucesso patético mano patético expõe os restaurantes mano expõe os restaurantes por que que ta tapando véi chat do ifood expõe mesmo mano que merda mano as pessoas tem que aprender a dar um serviço direito por que que eu to irritado é um washi véi alegria caralho lucas 5 estrelas vamo lá xará pqp comida gostosa do c**alho mano já viram que todo lucas todo lucas só quer comer e gosta ok e não demorou 20 minutos pra chegar quando vi a buzina as lombriga até dançou o alalala motoboy gente fina pra caramba vou pedir mais vezes cozinha ta de parabéns se eu tivesse dois c***** dava um pra quem fez a comida já viram que todo lucas também dá o c***** impressionante véi acho ótimo inclusive Caroline comida awful o cream cheese parecia estar estragado azedo tudo estava com o taste ruim principalmente o salmão cru do temaki o skin tinha muita fat pedi por ser barato mas não vale a pena joguei half fora e depois vomitei o que comi o que é muito puta mano com a comida o foda é que eu não como sushi não como temaki não como nada que vem do mar nem sereia uau mas o que eu ouço dos meus amigos é que ou sushi é bom né ou ele é horrível não sei se é verdade mas se for eu entendo o caso da Carol peraí o que restaurante respondeu? Obrigada menos pior do que as outras Confesso Felipe 5 estrelas Por isso o nome primas, pizza tão gostosa que parece minha... Por que que vocês censuraram o nome do fucking restaurante ali embaixo? Tá falando que é pizza, ok, é pizzaria das primas, é pizzaria das primas. Uau, temos um Jerox Homes aqui, não é mesmo? KKK, obrigado, queria conhecer sua prima. Boa. Ok, Regiane, cinco estrelas. Jurei que iria ser assaltada, kkk. Ha, chegaram de repente duas pessoas em uma moto. Meu coração chega, parou. KKK, fora isso deu tudo certo. Resposta do restaurante, res res. KKK, KKK, a Santiago agradecer a preferência. Temos um motoqueiro e um segurança. KKK, KKK, KKK. Nossa, um motoqueiro e um segura... Nossa, que descolado, hein? Descolado, ok, ok. Nossa, lá vem test... Ah, lá vem testão, mano, do restaurante, anão. Luís, uma estrela. Atraso, 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 muito atraso. Fica aqui minha indignação. Resposta do... Sa... Sao Steakhouse. Seu Luiz, não vai acontecer mais isso. Nós compramos pela Olixis uma bola de cristal, a qual a mesma informa os endereços que os clientes como o senhor não colocam e nem atendem o telefone. Nice, cliente! Assim vamos adivinhar os endereços de todos os clientes com essa bola de cristal. Mais uma vez, nos desculpe e obrigado pela crítica. Debochado. Alguns erros de português. Três estrelas para a resposta. Porque eu gostei. Põe o telefone, cara. Por incrível que pareça, tem gente que quer trabalhar, véi. Tem gente que quer servir um... Eu tô falando tudo errado. Tem gente que quer fazer um serviço bom, mano. Ajuda também, né, véi? Rafael, uma estrela. Horível! Não veio o que estava decrito. E parecia que juntaram o que tinha sobrado e mandaram o restante. Não atendeu para efetuar a troca. Dei para os cachorro. Cachoro! E fui comprar algo decente. Resposta do... Buyer's Delivery. Não trabalho com o resto. Sou honesto com todos os meus clientes. Não vou ser Fausto. Fausto testemunho. Fausto testemunho. Fausto não consigo tirar a imagem do Faustão na minha cabeça. Fausto testemunho. Que conversa é essa, mano? Esse dois bêbado. Discutindo na rua às 6 horas da manhã. Vai para casa dormir. Victoria, uma estrela. Meu suco chegou pela metade. E batata extremamente oleosa. Você não passa de uma mentirosa. O suco foi entregue lacrado em perfeito estado. Você que é uma preguiçosa e não foi receber o pedido. E mandou uma criança de 5 anos pegar o pedido. Depois vem querer falar... Tô cansado desses pobres metidos a ricos hipócrita. Beleza. Você mandou a criança de 5 anos pegar o seu suco. E ela tomou pela metade. E agora você está ocupando o restaurante em Victoria. Porque se for isso, não faça isso. Agora você não fez isso. Restaurante. Se acalma, véi. Não chama os outros de pobre metido a rico hipócrita, véi. Que coisa mais insensível, véi. Último print. Joinha. Se inscrever. Uau. Membro. Faz tempo que eu não falo. Uau. Carlos. Motoboy muito feio. Favor mandar um que não assuste. Parem com os bullying. Ok. Com os motoboy feio. Beleza, fera.